Bom dia, Snappers! Estamos em Nova Iorque e vamos sair. Já vamos almoçar no BJ Clark's. Nós adoramos o BJ Clark, uma instituição aqui. Eles fazem comida bem americana e hambúrgueres ótimos. Olhem só como é bonitinho, tem uma janelona que dá para a rua e aqui dentro tem, são conhecidos também por ótimas ostras e o bar que é divertidíssimo, você pode comer e beber a todas horas. O menu do BJ. O caesar salad, o hambúrguer é delicioso, o Lincoln Center, tão lindo que tem a ópera, o balé e o centro de música, concertos. Que lindeza! Onde está? hum? você ronda segunda fase ali estamos no best bed and beyond esse lugar é alucinante estamos mortas depois de tudo que a gente comprou hoje, uma loucura então então agora, cafezinho o fim de uma era adorava quando eles escreviam os nomes a mão errado ai, ela é tão divertida gente, outro sonho quando a gente realmente sente que chegou em Nova York porque quando a gente chega na Dwayne Reed olhem que linda essa senhorinha tudo isso olha que trabalho primoroso é tudo em papel cortado a mão humm será que há não? e agora a gente está no Columbus Circle onde tem o Whole Foods lá embaixo Furubom Furubom isso que eu adoro de cidade grande olha só, escutem a voz desse cara olha só é só a delícia que está essa tarde e a gente vai pedir take out take out adoro e o Lincoln a gente está tão cansada que chegou o nosso encomendo Bed Bath e o tailandês é só é só é só